Leonardo Irwin Plassa manda sabemos que a pergunta foi feita mas teve um pequeno corte na transmissão então pode repetir quais são os jogadores brasileiros que te chamaram atenção aqui tecnicamente a gente repete mas diz pra ele que a gente vai repetir foi Boal Carioca o N N e mais um e o Redbert e o Redbert foram esses que ele falou Enzo Fiori pergunta pro Croc o que ele acha da agressividade do Titã como player e se esse estilo eleva o player eleva o nível de players aqui no Brasil se outros jogassem como ele não é que o nível dele é alto porque ele é agressivo mas porque a visão dele sobre o jogo é muito boa exatamente não é só porque ele é agressivo mas quando ele tem que ser agressivo pra ser bom pro time ele é um jogador muito inteligente é que esse conceito de agressividade aqui no Brasil ele é muito mal interpretado inclusive é até legal colocar isso que por exemplo pra ele o que ele tá falando é que se tem uma oportunidade de cobrar o adversário de cobrar o erro isso não é ser agressivo se jogar certo e a gente tem a interpretar isso como agressivo mas é um erro da nossa comunidade então o que ele respondeu foi que não ele não é agressivo ele realmente joga certo é ele não é bom porque ele é agressivo ele é agressivo porque ele é bom ele consegue fazer as jogadas inclusive se você para pra conversar com o Titã a noção de jogo que ele tem é estupidamente alta então eu acho que isso permite que é uma coisa que o croc é assim ele é agressivo porque ele sabe encontrar as brechas todo bom jogador ele joga pra cima porque ele justamente sabe discernir a hora que ele tem que recuar e a hora que ele tem que avançar eu já até aproveito pra me dar uma pergunta sobre isso que é você acha que falta isso mais no Brasil porque eu sinto que às vezes o jogo é muito passivo o pessoal não cria tanto porque são poucos jogadores que tem essa marca de criar como aqui no Brasil todos os jogos são sempre um jogo apenas acontece bastante de um time bom acaba perdendo pra um time ruim por causa de alguns erros por isso que eles acabam jogando de uma forma confortável ah boa visão então lgk na 이런 ligue torno lgk na 이런 lgk 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 Então se você quer dar nervosismo para os jogadores, o melhor é o best-of-one mesmo, em um jogo. Para você, você gosta mais de MD1 ou MD3? Eu não tenho um jogo. Eu acho um. Um? Ah, beleza, então. É emoção, é emoção. Ah, e tem a mesma pergunta do Enzo aqui. Tá solteiro ou não? Não tenho, não tenho. Não tenho namorado. Tá solteiro, tá solteiro. Toda vez que eu escuto essa pergunta, meu coração dói. Não, você está em relacionamento com sua carreira atualmente. Ah, é, 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 é. Sim, é isso mesmo. Não, você está em relacionamento com sua carreira atualmente. Obrigado.